Quem é o negão do Sergipe? Sou eu. Quem é o João Chapéu de Goro? Eu. Quem é o João do Povo? Eu. Quem é o João da Capital? Eu. Quem é o João Coragem? Eu. Quem é o João do Sertanejo? Eu. O João da Criação? Eu. Quem é o João da Água, meu pai? Eu. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Então um beijo. Um beijo. Eeeeee.